oi oi pessoal tudo bem com vocês então pessoal eu vim hoje mostrar que para vocês esse pequenino arranjo que eu fiz olha gente como ficou nem tinha eu fiz ele dentro de uma vasilhinha de iogurt olha que gracinha que amor que ficou então pessoal eu fui que feita em net fazer Dentro dessa vasilhinha de iogurte. Mas ficou muito bonitinho, né, gente? Então, eu estou aqui compartilhando com vocês. Tá bom, pessoal? Olha que amor que ficou. Né? Eu plantei cactos, né? E algumas suculentas. Então, gente, eu não sei o nome de todas, né? Então, eu não vou estar falando o nome, não. Porque eu não sei o nome de todas, tá bom? Essa pequenininha aqui é a Aranto. Mas os outros nomes das outras, não vou estar falando. Porque eu não sei o nome de todas. Essa aqui é Sedum. Essa aqui é Sedum. Mas eu não sei o nome de todas, né? Então, acho melhor não falar para evitar, né? De errar. Gente, mas o objetivo é mostrar para vocês como ficou lindinho esse meu mini arranjo. Tá bom, pessoal? Olha, gente, eu plantei também essa suculenta aqui nessa jarrinha. Olha que amor que ficou, pessoal. Ficou muito lindinho. Aqui tem a mensagem bíblica. Olha que amor que ficou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que lindinho. Aqui, gente, eu plantei aqui no copinho aqui de iogurte, essa plantinha. Eu já havia mostrado ela em outro vídeo aí. Mas estou aqui mostrando ela novamente. Foi muito bonitinha, né? Eu pintei a florzinha e plantei essa plantinha aqui dentro do copinho de iogurte. Gente, mas o objetivo principal hoje é mostrar esse meu mini arranjo. Olha que lindinho que ficou, gente. Que amor. Então, estou mostrando para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Porque eu achei muito bonitinho esse meu arranjo. E vim compartilhar com vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tem cactos, né? Cactos e algumas suculentas. Então, tchau para vocês. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like. Ativa o sininho. Tá bom, pessoal? Bota aí comentários. Falando o que vocês acharam desse meu mini arranjo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, pessoal, forte abraço. A todos vocês, tá? Um forte beijo. Espero que vocês tenham gostado. Desses meus mini vasinhos. Tá bom, pessoal? Tchau para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí